A CIDADE NO BRASIL 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 Mas na vida vai diferente, andando de cara descoberta, com a cabeça e os sentidos, vai galeta. Mas na vida vai diferente, andando de cara descoberta, com a cabeça e os sentidos, vai galeta. Já vi tantas injustiças, falam-no dentro da mente, e o que me sai cada dentro, sabe-se assim. Mas na vida vai diferente, andando de cara descoberta, com a cabeça e os sentidos, vai galeta. E eu também faço o mesmo como o povo que me manda, pergunto dá-me a mim mais um lar. Lá tiquei a noite toda numa improvisação, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. Lá tiquei a noite toda numa liberalização, a degenerar o corpo e o coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL